Obrigado, pessoal. Ó, o seminar. Obrigado, pessoal. Nós temos que decidir se pauta ainda deve permanecer na liga. Oh, aleluia, caralho! Os que forem a favor... Esperem. É, 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 acho que o acusado deve falar em defesa própria. Eu concordo. Tá que pariu. Olê! Deus do céu, esse é um pesadelo limpa trilhos na minha vida. Acabou. Não vou mais participar disso. Não vou. Não vou mais participar.